A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eles acabam por serem pontos? Como é que nos encontraste? Tu não vais parar isto? Eu quero mesmo que tu Mas não a qualquer custo Espero bem que sobrevivas Não posso parar Há um preço Podíamos ter-te matado Se calhar deviam tê-lo feito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL